Durante esta noite, uma equipe do SEAT foi acionada e deslocou aqui para a Vila Operária na cidade de Maringá, na Avenida Riachuelo. Segundo informações, aqui nesse local, uma pessoa tenha sido agredida e também esfaqueada. A vítima, Cleverson Augusto Reio, de 36 anos, que tinha perfurações no ombro, próximo do pescoço e também no peito. Ele, segundo informações, mora nesta residência com a avó e teria se envolvido em uma confusão com outros três elementos, e na briga, no calor da confusão, alguém pegou esta faca e partiu para cima então do Cleverson, desferindo esses golpes contra o mesmo. A avó conversa com a gente para falar a respeito dessa situação. Eu estava lá dentro e eu não vi, né? Quando eu escutei o barulho e o outro menino meu saiu, ele já tinha saqueado ele já. Então, alguém brigou com ele antes? Ele estava tudo aqui, estava em três aqui. Aí desceu aqui para baixo, mais ou menos no rumo daquele posto. E onde foi a briga dele? Sabe tudo, bebe de onde? Ah, tinha bebido também. Tinha bebido também. Ele não usa droga, só bebe? Bebe, usa droga e bebe. Então, de repente, foi alguém que, de repente, quis fazer acerto com ele. Será que é isso? Ah, não é não. Não? Não é não. É briga dele mesmo aí. Diz que ele estava encavalado em cima do homem, batendo no homem aí. É mesmo? Acho que o homem tacou a faca nele. Sóbrio é tranquilo? Sóbrio é tranquilo demais da conta. Mas bebeu? Bebeu, virou um trem. A senhora tem informação de como é que está o estado de saúde dele? Não tenho. Tá certo, então. Dona Olímpia, quase 80 anos e o neto de 36 anos, segundo ela, dando trabalho, se mete em confusão. Agora foi para o hospital, vai ter que vir para casa depois, é a torcida nossa. E a avó, no caso, vai ter que tratar os ferimentos do neto e torcer para que ele mude de vida para a senhora ter um pouco de paz, né? Se ele mudasse de vida, era um alívio, né? Seria bom, né? Seria bom, menos que ele largasse de bebê, né? Já ajudaria muito. Ah, já ajudaria muito, bastante. Ele era casado, não é mais, né? Não é mais, faz tempo que ele largou de mulher. Ele tem um menino com 10 anos já. A informação, portanto, é aqui da Vila Operária, na cidade de Maringá, e onde o fato acontece, o machado aparece. Foi um prazer, Dom Límpia, e melhor sorte para a senhora e que o seu neto possa se recuperar, ok? Trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.